O Santa vai jogar contra o Guaraní de Sobral e na verdade vai jogar quatro partidas em Pernambuco e depois sai com o Salgueiro e faz outras duas partidas no Arruda em sequência. Uma tabela boa para o Santa Cruz. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Então, saiu a tabela, a gente tem que estar focado naquilo que o grupo tem o objetivo, que é subir divisão. A gente não escolhe jogar dentro de casa, jogar fora. Infelizmente, vamos estrear fora, a gente queria estrear em casa. A gente está em casa, em Guaraní. Ah, contra o Guaraní em casa. Ah, isso. Então, vai ser bom porque a estrela está em casa dentro do nosso torcedor. Então, vamos convidar ele, né? Como o Centro tem com o Paraní Filho, para que a gente possa ir pro profissional. São quatro jogos, na verdade, em Pernambuco. Dá para fazer uma boa sequência inicial. Você acha que é fundamental começar bem esses quatro jogos que são em Pernambuco para dar uma sequência legal na competição? Isso é ponto corrido, né? É muito importante a gente pontuar. E pontuar bem. A gente tem essa mentalidade que temos que somar pontos. Então, vamos que fosse a máxima, já que esses quatro jogos, aqui em Pernambuco, que a gente possa pontuar para lá na frente respirar um pouco. Tem, mas essa fórmula de disputa é melhor do que a que o Santa Cruz pegou nos brasileiros anteriores? Com certeza, né? Eu acho que ponto corrido é melhor do que mata-mata, né? Do que mata-mata você pode sair logo. Eu acho que foram bem a CBF em escolher fazer esses grupos, né? Dois grupos. E os que pontuarem melhor vão seguindo o campeonato, né? Então, acho que dessa forma é melhor. Desculpa. Pode falar. Uma oportunidade para exorcizar a lembrança do Guarani Sobral, né? Que não é boa. Eu presenciei, né, aquele jogo. Aqui, né? Eu de lá não fui, né? Aqui eu estava no banco. E presenciei, né? A gente não guarda mágoa, né? Mas fica com aquele gostinho, né? Então vai ser bom que a gente possa sair de campo, né? Com um bom resultado. Agora, Memo, na Copa do Brasil contra o Penarol, você ficou de fora do jogo e presenciou o colega de posição, Sandro Manuel, tendo uma grande atuação. Mas o seu lugar é cativo no Team Teclar? Olha, eu não tenho um lugar cativo, né? Eu acho que todo mundo está buscando esse espaço. Cada um está em busca do seu objetivo, né? Que é jogar, né? E o meu não é diferente, né? Eu tenho aquele objetivo que é de permanecer. É claro, eu respeito todos, né? Mas vou em busca da minha posição, né? Da minha qualidade dentro de campo, né? E o Sandro, como o outro, também tem qualidade também, né? Que a gente possa... O grupo, né? Que vai ganhar com isso o grupo. Então o professor está na mão do professor, ele sabe muito bem. Tanto eu, como o Sandro, como qualquer um outro. Vai jogar, e jogar bem para ajudar com o Sandro. O Zé Teodoro falou ontem que, em grande parte dos jogos, ele gosta de dois rolantes de proteção. Você acha que, eventualmente, pode ter lugar para você e o Sandro na mesma escalação? Ou vocês fazem uma função idêntica dentro do campo? Olha, eu acho que o professor, ele conhece, né? Eu tenho uma característica, o Sandro tem uma também. Como o Pedro, como o Léo, como o Chicão. Tanto, qualquer um que o professor colocar, ele vai estudar, ele estuda as equipes, né? Para ver aquele que ele vai colocar, né? Então, o que ele colocar, eu creio que vai ajudar a equipe do Santa, né? O que importa é que a gente saia com um bom resultado. E qual a perspectiva para esse jogo de quarta contra o Penaral? Uma expectativa boa, né? Porque a gente sabe que, passando de fase, vai pegar uma equipe de Série A, né? O Atlético Mineiro. Então, a gente tem que ir com essa mentalidade, né? De fazer história também. Fazer história na Copa do Brasil, como fizemos no ano passado. Infelizmente, não passamos. Não joguei, mas espero jogar esse ano.